Calma aí, calma aí, vamos pensar um negócio com a molecada aqui. Eu vou virar a câmera pra cá e todo mundo. Baby, baby do Birulei, baby, baby do Birulei... Tamo aqui no Repórter Doidão, já fizeram a meia lua aqui porque o pessoal gosta. Repórter Doidão aqui na GameXper. Vai ter linguiça! Tá bombando ou não tá? Tá bombando! Vai ter linguiça ou não vai? Vai ter linguiça! Então tem um joguinho aqui que a gente tá divulgando. Qual o nome do joguinho? Assassin Dream de Odyssey. Vamos virar pra galera aqui, que couve? Baby do Birulei, 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 baby do Birulei. Que... que merda é essa, cara? Que que eu combinei com vocês? Foi de graça, foi de graça. Foi de graça? Foi de graça! Ah, então vai se ferrar. Vamo... vamo conhecer a feira, vem! Taca essa linguiça da Glessa. Tamo aqui com ele, teu nome? Não sei. O que é isso, bro? O que é isso? Não, não, você me diz... Tá rolando competição, tem de tudo aqui. O pessoal tá jogando, como é que tá aí, irmão? Chegou o nosso reportador. Ah, tá, tá, tá bom. Aí, mostra a pessoa! Baby, baby! O Baby do Birulei, baby! Olha só, pergunta que eu tenho pra você. Perta o 18-30, espata, essa coisa toda. O que que tu faz? Não entendi, perdão. Não entendi, repete, por favor, a pergunta. Tamo aqui com ele, teu nome? João Pedro. O que que aconteceu aí agora? Acabei de morrer, mano. Sério que tem que falar isso? Uma perguntinha que eu vou fazer aqui pra você. Fazer. Assassin's Creed, espata, gladiadores, FPS, tiro, tiro, tiro... Não é festa, você não tem não, hein? Hã? Acho que é festa, tem não, mané. Não tem não? Acho que não, hein? Todo mundo! Acho que é só o rodaria de espada mesmo. Chong Chong do Birulei não tá um pop? Just 10. Que que eu ia vir? Ele quer dançar? Pega o cabeludo aqui, ó. Na moral, aperta aqui, todo respeito. O que é isso?! Que isso? Que isso? Alegria! Baby, baby do Birulei Bilei. Posso dar um tapa na tua cara? Então fala pra galera que tu quer um tapa na cara. Eu quero um tapa na cara. Ninguém vai passar a mão em mim, hein? Já tô falando aqui, tá bom? Vocês querem que ele me dê um tapa na cara também? Caralho, bando de filho da Baby Baby Juice. Hein? Alegria! Alegria! O Biss... Que isso, mano? Qual é? Qual é, mano? Socorro! Ai! Ai, meu saco! Eles me bateram! Ubisoft, essa se inscreve de Odyssey! Birubiru de Belu Teteia, Audrey Canara High, essa se inscreve de do meu saco. Ih, tu viu isso? Faz de novo, faz de novo. Todo mundo se agarrando, vai! Tamo aqui com ele. Vem cá, vem cá, não forte não! Senhora! Vem cá! Vem! Senhora! Vem cá! Ô, moleque! Senhora! Ô, moleque! Vem cá! Tá devendo, tá devendo? Tô não, cara. É que eu sou muito seu fã. E por que que tu fugiu? Não sei, eu fiquei nervoso. É porque tu já entrevistou uma garota da minha escola em Botafogo. E ele mandou um abraço pra ela e tu falou assim... Tchau, 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 tchau! Ela o quê? Aí tu... Eu zoio ela todo dia. Ela vai tá vendo e vai começar a me zoar. Bonitinho, mané! É... Quem falou isso? Quem falou isso? Vem cá, irmão! Foi isso aqui? Fala aqui pra mim! Fala aqui pra mim! Não, 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 não! Apertar os 18 do 30. Apertar os 18 do 30. Assassin's Creed! Sim. Ô, rapaz! Apertar os 18 do 30. Telhado, que não sei o que, essa coisa toda. Assassin's Creed... Aí agora Odyssey e pá, mané. Aí apertar os 18 do 30 pra trás e pra frente. O que que tu faz? Dom... Hadouken. Hadouken. Passando aqui pelos estandes, encontrei ele, que é director, animation... Técnico do técnico do Oldricandala High, da minha saqueta. É... Ele que faz toda a parte de desenhos, daquela coisa toda. What's your work, hard work, your work? My work. Ok. Foi deboche? Foi deboche, Dom Léocio? Segue aí, segue teu clima. Assassin's Creed é uma maravilhosa aventura. Ah, legal! Discovery Channel. Televisão. Lights in your face. Ok. Um grande mundo para descobrir. No deserto e nas montanhas, tudo está aberto para você. Eu não entendi nada, mano. Me ajuda aqui, agora fala sério. Discovery Channel. Charizard. Você tem muitos jogos de Assassin's Creed, mas esse é realmente o melhor. Você tem um grande mapa, horas e horas de gameplay, todo esse tipo de contraste. Lava, montanha, snow, tudo está lá. É isso. Tá com alguma dúvida? É um mundo aberto, muito legal. Neve, montanha, terra, Esparta. Não, 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 não. Em sua língua. Esparta. E os romanos antigos? Romanos antigos é o quê? Romanos antigos. Old Rome. Gladiator. Você tem algum tipo de arenas, você pode lutar nesses tipos de arenas. Não, 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 não. Não entende, você entende. Ele quer saber se você prefere Cassandra ou Alexis. Eu prefiro Cassandra. Você é engraçado em inglês. Você é engraçado. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou deixar você aí, tá bom? Ih, caraca, o que é isso? Falando aqui. This girl não conta pra ninguém, essa porra. This girl vive fazendo fofoca. Agora, eu não vou me meter nessa história. Ok. Você também não se meta. Ok? Ok. Então, eu estive aqui com ele. What's your name? Pablo. Toscano. Pablo Toscano? Linguicinha? Pablo Toscano. Toscano. Brasil. In Brazil. Toscano. Es Linguiceta. Então, fechou a matéria. Eu e o Linguicinha Toscano. Eita, bonitinho, Preda. Francinha. Eita, aliás. Eu acho que eu vou dar uns beijinhos do Preda. Eu te amo, Preda. Entramos aqui nos bastidores do Game XP. E a gente ouviu dizer o negócio de chupa cabra que tem aqui atrás. A gente tá boladaço, não é isso, André? O que é isso? Caralho! O que é isso, Dan? O que é isso? O que é isso? Ah! Alegria! Estamos aqui na maior gameplay do mundo. Olha isso. Olha o tamanho dessa tela. Aqui é a estrutura. Não é isso, cara? É. Right! Left! Meu Deus! Eu vou bater na nessa! Eu vou bater na nessa! Estilo The Crew 2! Estilo The Crew 2! Isso aqui! Morreu! Morreu! Ele morreu! Alegria! Encontramos aqui na feira ele, o Jedi. Teu nome? João. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. Briga de espadas. Olha o azul como é que vem. Dá na cara dele. O que é que é outro? Veidou? Vai, o vermelho, como é que vem? Ih, Maré! Ih, ali, ali, ali. Concentração. Isso aí vai sair um especial. A edição vai botar um especial ali no meio. Ih, Maré! Deu uma espadada no pinto do menino. Bora! Agora é! Eu tô sofrendo falência múltipla dos órgãos. Dá essa espadinha na minha boquinha, né? Eu sou um Jedi, hein? Baby, baby do Birulebe Leib? Os caras só sabem falar isso ainda, né? Mostra essa risa! Let's go! Super let's go! Não parece um pouquinho o Belo, Daliança? Parece o Paulo Gustavo, eu acho. Todo mundo já falou. Bel, tua boca. Bel, Bel, infinito no prazer. Daliança, vamos tentar fazer aquele negócio da... Rola, rola. Não, não é rola. Rola! 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 No três e Daliança, vamos ver se vai dar certo. No três e... Rola! 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 Não deve tá legal pra ela. Ela dormiu aqui. Tá gostando do jogo grande, tia? Que que houve aí? O soninho. Tá batendo o soninho, festando ali depois do almoço. É verdade, é verdade. Na hora do gameplay, tia. Pô, o pessoal, olha lá. Tiro pra caramba, né? O pessoal fica dando tiro ali. Vai ver. Dá sono, né? Tô aqui com ela, feiticeira. Feiticeira? Que que tu acha dessa coisa toda? O evento, essa coisa toda? Bem, talvez você queira tomar um Fatality, né? Eita! Você é quem, tua personagem? Eu sou a Melina, do Mortal Kombat. Putz! Que bola fórmida, aliás. Vou tomar um Fatality. Finish him! Você adorou essa linguiça! A fera tá assim, tá bombando. O pessoal adorou, não adorou? Adorou! Então vamos fazer o quê? Vamos chamar a rapaziada pra mostrar como é que tá o clima? Chega aí! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma